Próxima pergunta, como eu faço para saber se a terapia está funcionando? Bom, se você for no caso paciente, cliente, o jeito de você saber se a terapia está funcionando, se a sua vida está indo melhor, se você percebe de onde você começou a terapia, do seu jeito de nas relações, como você está com as pessoas, do seu bem-estar, digamos assim, diário, está, digamos, melhor, se subiu um pouquinho, pode ter subido um pouquinho, mas que subiu, isso é importante. Pior, aí já é complicado, mas também tem que avaliar um pouquinho do que é esse pior, porque vamos supor, se você é uma pessoa muito passiva e você aprende na terapia a ser uma pessoa mais assertiva, mais firme, defender os seus direitos e por aí vai, antes de melhorar no longo prazo, vai piorar, porque as pessoas, como elas estão acostumadas a você ser passiva, ela vai, digamos, subir em cima de você, vai abusar dos seus direitos e por aí vai, né? Então, quando você é mais assertivo, elas estranham e podem até brigar com você por conta disso, se afastar um pouquinho. Então, antes de melhorar, pode piorar. Então, o jeito de avaliar, só que aí, tudo bem, pode piorar, só que você vai estar se sentindo melhor com você mesmo, porque você vai estar defendendo seus direitos, você vai estar mais firme com essas coisas, então, essa é a avaliação. Então, o jeito de você avaliar se você for cliente, se está funcionando, é se você está hoje, atualmente, está num, digamos, um degrau acima, alguns degraus acima de onde você está, você está se sentindo melhor, e se você está mais próximo também do seu objetivo, se você tem um objetivo específico ali na terapia, se você está mais próximo desse objetivo. E se você for terapeuta, no caso, você está perguntando, para saber se está funcionando, não tem segredo, né? Você chega e pergunta, né? Você pode avaliar, dependendo se for um caso bem, assim, específico, por depressão aguda, que o paciente está muito mal, chega para você muito mal e tal. Um jeito simples de avaliar é, em cada sessão, fazer uma avaliação de humor, né? Então, ah, de 0 a 10 aí, quando está a sua tristeza, por exemplo. E aí, você vai avaliando isso, né? E aí, você pode fazer até um gráfico para mostrar se está melhor, se está pior, e por aí vai. Isso é um jeito mais, digamos, objetivo, né? Quantitativo aí de você avaliar isso. Em alguns casos específicos, dá para fazer isso, como uma depressão aguda e por aí vai. Em outros casos, nem tanto, não dá para fazer isso. Mas outra maneira de você saber se está funcionando, é perguntando, né? Pedindo um feedback para o cliente, né? Para o paciente. Ah, como você acha que estão indo as sessões, né? Você acha que está indo bem, que está indo mal? Você acha que a gente tem que fazer alguma coisa diferente? E por aí vai, né? Está dando certo, não está dando certo? E aí, ele vai poder te dar esse feedback, né? E aí, você nota também, através das expressões dele e tal, né? Se aquilo é verdade ou não. Normalmente, não tem por que mentir. Então, como saber? Essas são as duas maneiras, caso você seja cliente ou caso você seja terapeuta.